O pacote aqui que chegou do meu amigo Dorlon aí, do pessoal aí da Cortunic Sampaio, vou tentar abrir aqui só com a mão, que é, tô só aqui em casa, a gente fazer a conferência aqui da mercadoria, tá todo lacrado aqui, muito bem embalado por sinal, tá um pouco amassado aqui, mas, muito bem embalado. Opa, bateu aqui no celular, que é isso. Opa, bateu aqui no fogo, hein, bem estofado mesmo, bem bacana. Ó, termostar, tá embaladinho, já vem tudo instalado, tá pessoal, resistência, botão, ó. Motorzinho com biela, completinho, todo bem instalado, e é isso aí. Valeu aí, obrigado meu amigo Dorlon. Quem quiser montar sua própria chocadeira, pessoal, bateu aqui o kit bacana, ó, bem em conta. E é isso aí, valeu. E aí E aí E aí